Olá, eu sou a Thaisa, uma das co-autoras do livro Direito Agrário, volume 15 da coleção Sinopse para Concurso. Venho apresentá-los o livro. Todo o material foi desenvolvido da maneira mais didática e atualizada possível. Ele aborda temas da doutrina especializada, tais como princípios de direito agrário, uso campeão constitucional rural, desapropriação para fins de reforma agrária, além de contratos e empresa agrária e a relação deste particular ramo do direito com o meio ambiente. Daí porque o livro se destina a estudantes de graduação, pós-graduação, profissionais da área e candidatos a concurso público. Na segunda edição, recentemente lançada, inserimos temas que entendemos atuais e importantes, como a regularização fundiária rural, introduzida pela Lei nº 13.465, de 2017, além dos aspectos tributários e creditícios do direito agrário, e algumas questões pontuais relacionadas ao meio ambiente, como o direito das águas e a segurança alimentar e nutricional. É isso. Espero que gostem do livro. Obrigada.